A primeira semana de novembro é mais curta por causa do feriado de finados no Brasil, mas tem indicadores e eventos importantes, principalmente nos Estados Unidos. Vamos aos destaques da agenda. Na noite do domingo, 30 de setembro, a China divulga o índice de gerentes de compras, também conhecido pela CIGA PMI, para o setor industrial em outubro. Na segunda-feira, 1º de novembro, os Estados Unidos divulgam o mesmo indicador, mas produzido pelo ISM e também em relativo a outubro. Na quarta-feira, 3 de novembro, saem as encomendas da indústria e o ISM composto nos Estados Unidos. No mesmo dia, também sai a decisão de juros do Federal Reserve. A decisão do Fed é bastante aguardada porque o BC americano deve anunciar o início da redução do volume de compras de ativos, evento conhecido nos mercados como taper. A redução da liquidez nos Estados Unidos pode afetar o apetite por risco em todo o mundo. No Brasil, a agenda do dia 3 de novembro conta ainda com a votação no Congresso da PEC dos Precatórios. O texto incorpora a mudança na regra do teto de gastos, tema que tem tirado o sono dos investidores nas últimas semanas. Na quinta-feira, dia 4 de novembro, é a vez dos PMIs compostos da zona do euro. Também no dia 4, no Brasil, sai o PMI composto de outubro e a produção industrial de setembro. Atenção ainda para a decisão de juros do banco na Inglaterra. Analistas estão divididos sobre a chance do BOE ser o primeiro grande banco central desenvolvido a elevar juros no mundo. Fechando a semana, na sexta-feira, dia 5 de novembro, os Estados Unidos divulgam o relatório de emprego, também conhecido como payroll. Para quem não conseguiu acompanhar, aqui vai o resumo da semana de 25 a 29 de outubro. Após a decisão do governo de mudar o regime fiscal para permitir o maior gasto em 2022, as atenções dos investidores estavam todas voltadas à mensagem que o Copom iria passar na sua decisão de juros. No fim, a alta de 1,5% na Selic promovida pela equipe comandada pelo presidente Roberto Campos Neto acabou desagradando uma parcela do mercado que pedia mais. Muitos esperavam também um tom mais duro em relação à ameaça que a mudança sobre o teto representa para a trajetória fiscal do país. Para piorar as coisas, o governo deu uma demonstração de fraqueza no Congresso ao não conseguir colocar em votação a PEC dos Precatórios, que é quem garante o lançamento do Auxílio Brasil de R$ 400. Caso a PEC dos Precatórios não avance, o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, afirmou que o governo pode prorrogar o auxílio emergencial em 2022. A ação seria implementada por meio de medida provisória, cujo trâmite é mais fácil no Congresso. Diante desse quadro, Ibovespa teve uma nova semana de queda, contrariando a direção das bolsas americanas que seguiram renovando recordes históricos. Já o dólar teve dificuldade em cair no Brasil mesmo com o imposto trazido pela Selic mais alta. Legenda Adriana Zanotto